Esse vídeo é o quarto e último de uma série de vídeos que eu estou fazendo sobre a minha road trip pela Europa, de Lisboa aos Alpes franceses, rodando mais de 2 mil quilômetros. Depois de explorar as maravilhas de Bilbao, a encantadora capital do país basco, e que quer se separar da Espanha, seguimos a jornada até a charmosa e famosa cidade francesa de Bordeaux, e depois paramos em Lyon, a cidade gastronômica da França, e que se tornou, até aqui, a minha preferida do país. Se você perdeu os vídeos anteriores, corre lá para conferir as dicas sobre como viajar de carro com dois gatos, pelas estradas europeias, e tudo sobre as cidades em que parei. Mas agora, vamos fechar essa road trip, ao menos o trecho de ida, e contar a experiência como um todo, como são as estradas, os custos totais, e claro, vamos falar um pouco sobre o destino final, os Alpes franceses. Vamos lá? E agora, saindo de Lyon, rumo ao destino final, com neve já aqui em Lyon, que não é tão comum assim, e vamos ver se vai ter bastante neve na estrada. Espero que não, apesar de eu gostar, como eu estou com um carro alugado de Portugal, já falei isso em outros vídeos de road trip, O carro em Portugal não tem um pneu de inverno, né? Que faz diferença, aumenta a aderência, alcança a temperatura ideal mais rápido, enfim. Então é dirigir com cuidado, com atenção. E se lá eu chegar, vai ter uma ladeirinha, que eu vou ficar numa casa mais no morro. Eu tenho uma urna, que você coloca, que substitui aquelas correntes, mais simples de usar. E aí, se precisar, eu vou filmar isso. Mas tomara que não precise, porque é meio trabalhoso, meio chato. Mas eu dei sorte, em alguns trechos da estrada, de fato estava nevado. Mas o serviço de manutenção delas, na França, é muito bom. E eles já haviam se preparado para a neve, e feito o denezement, ou seja, a desnevização, se é que se existe. Jogando sal pelas estradas, para assim que a neve caísse, ela derreter. Passei alguns trechos mais escorregadios, com mais neve, mas foram bem curtos, e eu reduzi bastante a velocidade para ter mais segurança, foi bem tranquilo. Minha preocupação, mesmo, como falei, era subir a montanha para chegar na casa, no meu destino final. Mas nisso, eu também dei muita sorte, porque a chegada no vilarejo de Alemão foi, para mim, quase uma cena de filme. E agora sim, cheguei no destino final. Mais uma vez, uma casa na montanha. Exatamente como eu gosto. Ainda vou ter tempo para mostrar tudo aqui para vocês, mas esse é o fim de mais uma road trip, de quase 3 mil quilômetros rodados. Só nesse trecho de ida. Na volta, vai ter muito mais, mas isso fica para daqui a alguns meses, que eu vou passar o inverno todo aqui na França. Os gatinhos se adaptaram rapidamente, e até conheceram o dono do pedaço. Esse pretinho aí, que é o gato da vizinha, que, por sinal, era também a dona da casa em que me hospedei. Mas antes de falar mais sobre a casa, o vilarejo de Alemão, e os próprios Alpes franceses, vamos falar dos custos da viagem, que é sobre o que esse vídeo mais vai falar, já que é o assunto que é o maior interesse de muitos que clicam nesse tipo de vídeo. Pois bem, para quem não sabe, eu não tenho carro há mais de 7 anos, desde quando eu morava em Salvador. Logo, além de todos os custos de gasolina, pedágios, etc, eu vou computar também o custo de alugar um carro em Portugal por quase 3 meses para fazer essa viagem. Então, vamos lá. No inverno passado, que eu fui a Andorra, eu aluguei o carro na Rente Star, que só trabalha com carros Mercedes. E acreditem, eu não aluguei porque era uma Mercedes, e sim porque, de novo, acreditem, era o mais barato de todos. Nesse ano, contudo, eu fiz de novo a busca pelo Auto WeWork, site que eu recomendo e vou deixar o link na descrição, e a locadora mais barata dessa vez foi a B-Rent. Como a viagem era super longa, com dois gatos, bagagem, prancha de snowboard, e muito mais, eu escolhi um carro de tamanho intermediário, e acabei com esse aí, um Opel Astra Plug-in Hybrid, praticamente zero quilômetro. O atendimento por lá foi excelente, o carro também se mostrou muito bom. Confortável, com espaço suficiente, e o fato de ser um híbrido, muito me agradou. Tô indo mostrar pra vocês o carro que eu aluguei, eu aluguei ele de 20 de dezembro de 2023 a 10 de março de 2024, ou seja, 80 dias, e saiu a um custo aí, mais ou menos, mais ou menos não, saiu a um custo de 18,70 euros por dia. Que pode parecer caro, né? Muita gente vai dizer, ah, que maluco, como você falar. Mas, quando você considera que eu vou, no final da viagem, indo e voltando, eu vou ter rodado mais de 10 mil quilômetros, o que já gera, por exemplo, uma revisão do carro, e todo o desgaste dele, às vezes, mesmo tendo carro, é algo a se ponderar, se não vale a pena, principalmente porque é um excelente carro. Vou mostrar pra vocês aqui. Já devo ter falado no Vida qual é e todas as qualidades dele. Então, como é uma viagem muito longa, eu realmente escolhi um carro intermediário, um pouco melhor, pelo espaço e pelo conforto e pela segurança do carro. E o detalhe é que não, eu não fiz seguro porque eu usei o seguro do cartão. Isso reduz um pouco o custo. Claro que o fato de eu ser advogado facilita, porque esses seguros de cartão de crédito, eles são meio chatos, eles reembolsam sempre, sempre que eu precisar utilizar alguma coisa, dá trabalho, mas eles cumpriam o prometido. Mas o fato de ser advogado me tranquiliza, porque se eu precisar processar, por exemplo, não vou ter custo nenhum. Mas se você quer ter mais pais, está disposto a pagar um pouco mais, se for alugar um carro assim por mais tempo, talvez valha a pena. Cotar os seguros lá da própria locadora do veículo, pra ver se vale a pena. Essa que eu aluguei, a B-Rent, ela particularmente não tinha um seguro muito legal não, porque era só uma franquia reduzida e tal, continuava tendo a questão de ver se o carro estava arranhado ou não. Enfim, você não tinha aquele seguro que te livrava de qualquer dor de cabeça, que você entrega o carro no estado que for e eles cobrem pelo seguro. Mas aí, cabe a cada um decidir se vai alugar ou não, que tipo de carro vai alugar, o orçamento, etc. Vocês já sabem, eu sempre digo, cada um tem um bolso, cada um tem um orçamento e cada um tem suas prioridades e onde vai gastar seu dinheiro. Então, vejam aí, estou só expondo a minha experiência, pra vocês se inspirarem no que fazer, caso resolvam fazer uma trip como essa aqui. Em relação ao combustível, no trecho de Lisboa aos Alpes, ou seja, o total da viagem, que deu praticamente 2.400 km, eu gastei 212,87 euros, além de algo em torno de 30 euros em recargas elétricas. Lembrando que a bateria desse carro, que é um híbrido, tem autonomia de apenas uns 50 km em modo 100% elétrico, mas contribui para um melhor consumo quando no sistema híbrido, que é o indicado pra uma estrada. Como eu fiz a recarga paga só em Alemão, já no estilo final, não vou considerar nos custos de viagem. Assim, temos um total de 212,87 euros de combustível, ou R$ 1.132,47, que me surpreendeu até positivamente, dada a distância e o fato de que o carro estava bem pesado. Aí uma dica, eu não sei se todos sabem, mas a partir de 100 km, principalmente a partir dos 120 km por hora, todo carro consome exponencialmente mais combustível do que até os 100 km por hora. Então uma dica que eu deixo é, se você não está com pressa, e numa viagem desse tipo eu não acho que você tem motivo pra estar com pressa, faça como eu, mantenha ali sempre perto dos 100, 110 km no máximo, mesmo com limites de velocidade acima, em Portugal é 120, na França chega em 130, porque isso, principalmente numa viagem longa, de mais de 2.000 km, reduz muito o custo com combustível. A diferença é brutal, pode pesquisar aí na internet, não precisa acreditar em mim em relação a isso. Agora, vamos às portagens, ou hospedagens, que quem viu os vídeos anteriores, já percebeu que são incontáveis ao longo desse trecho de viagem que eu fiz. Apesar de caras, bem caras, eu ia dizer que na França as estradas são assim, quase o tempo todo, pelo menos as que eu peguei, triplicadas, deixa eu mostrar aqui, bem sinalizadas e tal, mas bem movimentadas também, então merece atenção. É engraçado que em Portugal tem um movimento, na Espanha tem um pouco mais, e na França tem mais ainda, o que diz muito talvez sobre a economia de cada país, né? Mas a da França é bem movimentada, independente dos horários que eu peguei, sempre tinha bastante circulação de caminhão, de carro, mas assim, bem sinalizada, bem triplicada, e a maior parte dela também, como eu mencionei em algum vídeo anterior, tem um radar de velocidade média, então, aos que tem um pé pesado, atenção para isso também. Foram 29,54 euros até Bilbao, 34,85 euros de lá até Bordeaux, e incríveis 58,90 de Bordeaux a Lyon, além de 13,40 de Lyon a Alemão, passando por Grenoble, totalizando 136,69 euros, ou quase 730 reais de pedágio, ou se você prefere, algo em torno de 35 centavos de real por quilômetro rodado. Sobre o pedágio, contudo, eu tenho uma observação, eu escolhi sempre os caminhos mais curtos possíveis, já que minha viagem era muito longa, e eu estava com dois gatinhos, então, queria chegar o mais rápido possível nos destinos. Há outras rotas, às vezes com um desvio, que não é nem tão longo assim, em que se reduz ali 5, ou 7 euros por trecho em termos de pedágio, e óbvio, há rotas até 100 pedágios, mas essas já são bem mais longas e cansativas. Então, se sua preocupação é o pedágio, você pode olhar essas outras rotas, mas lembre-se sempre de fazer o cálculo, que muita gente esquece, que é, você não paga o pedágio, mas você roda mais, se você roda mais, você gasta mais combustível. E não só gasta mais com combustível, por rodar uma maior quilometragem, mas por rodar em estradas menores, com mais acelera e para, passando por cidades, etc. Isso há de ser considerado. Como ainda estou na metade da viagem, dividindo o custo do carro por dois, ida e volta, e somando os demais, temos que a viagem até aqui custou, em termos de deslocamento, 1.098 euros, ou 5.841 reais. Sendo o mais pesado desse valor, o aluguel do carro, que muitos proprietários de carro, não consideram quando viajam, mas deveriam considerar, dado o desgaste que é causado ao bem. Se excluirmos o aluguel do carro, o custo fica em torno de 350 euros, ou 1.862 reais. O que achou dos custos? Mais ou menos do que você esperava? Deixa aí nos comentários. Isso tudo é mais caro que uma passagem aérea para Lyon, e de Lyon para os Alpes franceses? Com certeza, bem mais caro. Mas por que então, essa opção, Vitor? Na verdade são vários porquês, e não só um. O primeiro deles, eu não consigo viajar sozinho, com dois gatos de avião. Eu tenho que despachar um, com bagagem, ir com um comigo na cabine, ou não tem outra opção, teria que ter alguém para ir comigo. Então, eu de carro, facilita muito. Em segundo lugar, é uma viagem que eu gosto, essa viagem longa, que você vai parando em diversos lugares, em diferentes lugares, que se você parar para pensar, do ponto de vista de eu comprar uma passagem para Belbao, comprar uma passagem para Bordeaux, comprar uma passagem para Lyon, ir depois um ônibus ou um trem, até essa região aqui, e talvez um Uber para sair de Grenoble, para cá, talvez saia mais caro do que isso tudo, além do conforto que eu tenho, de estar de carro aqui, e poder não só ter o conforto, de ir esquiar quando eu quero, a hora que eu quero, da forma que eu quero, ir até em estações próximas, e até podendo ir para a Itália, aqui pertinho em Turim, como ainda circular, enfim, pelas cidades aqui próximas, a facilidade que um carro traz. Então, são opções de viagem, são viagens que eu considero completamente diferentes, você vim de avião, você vim de carro, você vim de ônibus, você vim de trem, dessa, eu prefiro vim de carro, porque eu vou passar mais tempo, e eu quero essa liberdade de ir para lugares próximos, como eu fui, por exemplo, algumas vezes a Grenoble, que é uma cidade bem interessante, que fica aqui pertinho, e é meio que a base, para as montanhas de esqui, as estações de esqui, que tem aqui nessa região. Sem o carro, isso geraria mais custo, e eu provavelmente não iria, pelo trabalho que ia dar, de você fazer essa tripzinha rápida, ali para a Grenoble, e voltar. Então, fica aí os custos, e vocês vão decidir, o que é que vocês acham mais legal, deixa aí nos comentários, se você faria esse tipo de viagem, se você prefere, essas viagens pontuais, de pegar um avião, e ir direto para a estação de esqui, esquiar, e depois voltar para casa, enfim, diz aí como vocês viajariam, o que é que vocês acharam dos custos, e fiquem ligados, nos próximos vídeos do canal, logo se inscrevam no canal, e ativem as notificações, para receber os avisos, dos próximos vídeos, em que eu vou dar dicas, de estações de esqui, eu já fui para várias, quem acompanha o canal sabe disso, aqui dos Alpes Franceses, aqui especificamente, de Alpes Ways, e mostrar um pouco mais, do dia a dia aqui, de estar em uma casa, nas montanhas, nos Alpes Franceses. Abraço, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.